Galera, eu só falo uma coisa pra você, quem tem Baby Doge, segura galera, segura, vai ser a nova Shiba Inu, tá? Futuramente aí, dois zeros aí, é certeza que queima aí no máximo cinco anos, né? Pessoal, você espera 35 anos pra aposentar aí com salário ou dois salários mínimo, né? Que que custa você segurar, coloca aqueles 100 reais, 200 reais que não vai te fazer falta e deixa lá, esquece na moeda, pessoal. Quando você vê, cortou dois zerinhos aqui ou três, você nem viu, né? Então, aí que vai tá a cereja do bolo. Então, fica comigo até o final, você vai ver a grande bomba que eu vou soltar aqui, né galera? Então, é isso mesmo, beleza? O que que eu falei pra vocês? Pessoal, toda vez, de gráfico, eu entendo, toda vez quando a moeda tá assim, meio lateralizada, ela estoura, ó. Lateralizou, estoura. Lateralizou, deu uma estourada. Lateralizou, igual tá aqui, vai fazer uma estourada, tá? E nisso, é onde você compra moeda barata, ou você vai comprar moeda cara, né? Então, olha aqui, o mercado está ajudando. Onde, pessoal? Passei esse pump da FTT aqui, ó, tá? É o que eu falo, é daqui que eu tiro o meu dinheiro, pessoal. Eu faço minhas análises, passo pra galera. Galera, só não ganha dinheiro quem não quer. Essa moeda ouro aqui também é a mesma coisa. Olha como que está lindo. BTC na casa dos 30 mil, né? Dólar, isso é muito bom. E aí que tá a cereja do bolo, pessoal? Como assim? Tem gente que fica tirando dinheiro do salário e aí vê o mercado derretendo, né? Onde vende, e sempre vai saindo negativo. Não é assim que faz dinheiro. Procura um plano B, um plano C, um plano D pra você tá ganhando dinheiro aqui, né? Então, olha aqui. Vamos ver as moedas queimadas, né? Vamos ver. Quantidade de rodo, 1.722.000 rodo. Muito bom, né? Se você for pegar pra ver aqui, 48%. Pra Baby Doge ficar bom, vocês sabem, tem que queimar no mínimo aí 70%. É isso mesmo. O supply dela é infinito, né? Mas a gente sabemos aí. E as baleias só vêm comprando, né? Baleias vêm comprando muito aí. E o que eu acredito mais na moeda é que o processo de queima acelerou. Mas aí você vai me falar, mas tá queimando sua casa de milhões e bilhões. Mas já ajuda, galera. Já ajuda. Por quê? Todo começo do mês eles fazem uma queima muito grande, né? Então, como vocês estão vendo aqui. Olha aqui, pessoal. Isso aqui também é algo muito bom. É com muito prazer que anunciamos que fizemos uma parceria oficial com a Grazy Bruni, né? BSC. Para trazer uma nova lista aí fazenda para a Baby Doge Swap. Pessoal, 666% tá pagando de APR. Vai atrair muita gente pra esse projeto. Isso aqui é muito bom, muito magnífico, né? E me fala um projeto que tem um site bonito, profissional. E tudo aqui dentro você pode tá fazendo. A troca de moeda, né? Compra. Tudo aqui dentro você pode tá fazendo. Acerti que já passou. Então, ela tá atraindo muitas coisas boas. Ela só peca no supply dela, como vocês já sabem, ok? E o que eu falo pra vocês é o quê, galera? Olha o tanto de quantidade de troca nas últimas 24 horas. Imagine quando ela começar a fazer um milhão de troca por dia. Aí vocês vão ver o que é queima de moeda, né? Ganha recompensas. Tudo aqui você pode estar vendo, né? Então, muitas coisas surreal. Só que agora eu quero isso aqui, ó. Passei esse campo da FIDA ontem. Isso, da FIDA, né, galera? No nosso grupo aqui, ó, do Telegram, passei algumas moedas, tá? Passei essa outra também, ó, da Luna. Olha esse pump. Se você quer ganhar dinheiro, entre no nosso grupo do Telegram agora mesmo, tá? A oportunidade está aí. Olha o outro touca, a Multi. Olha aqui. Saímos num alvo amarelo. Então, ontem eu passei uns 3, 4 moedas aí, tá? A Multi, olha onde ela buscou. E buscou certinho, né? É aqui que eu faço as minhas análises. Olha aqui, ó. A Ant, né? Deu um pequeno pump aí. Eu falei, pessoal, dá de pegar e saímos aqui. Isso aqui é uma das moedas. Vamos pegar a Multi, que foi ontem. Olha aqui. Buscou os dois alvos aí, né, galera? Então, o link está abaixo aí do vídeo, né, pessoal? Para quem queria participar da sala de sinais, apenas R$55 por mês. Lembrando que até final do mês. Depois volta o preço normal de R$127. Olha aí, buscou os dois alvos aí que a gente projetou. Peguei minha análise, esperei o rompimento, buscou o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, buscou tranquilamente. Só não ganha dinheiro se você não quiser, né? E aí, vamos falar da FTT ontem, né, que eu passei para a galera. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Todos os alvos que buscou. Olha aqui. Quem estava aqui ontem e lucrou 100, 200, 300 dólares, dependendo da quantidade do seu capital e alavancado, né? Eu falo para a galera, não entra muito alavancado. E depois a gente entrou vendido também nessa região aqui que eu falei, aqui é onde a gente vai ganhar dinheiro, ó, 78%, né? Então, ganhamos tudo nessa alta. Claro que eu não saí aqui em cima, né? Eu saí no máximo, no máximo, aqui, tá, galera? Falei, vai vir uma correção porque ela estourou demais. Eu não imaginei que ela ia fazer esse estouro muito grande aqui, tá? De 70%, é 70%. Porque diz que a corretora vai voltar, né? Então, vai voltar a atuar aí. Então, ela deu um pump muito grande e muita gente vai recuperar o capital. É o que estão falando, né? E aí foi onde ela explodiu, beleza? Então, tá aí. Vocês estão vendo aí, ó, várias oportunidades aí, tá? A STP aí, fiz uma análise também para a galera. Falei, galera, onde a gente vai entrar vendido? Temos uma oportunidade aonde? Aqui, ó, na 78 da Fibonacci. E ainda nesse toque aqui, tá? Entramos, vendiram isso aí mais ou menos aqui embaixo, tá? Depois ela derreteu mais um pouco ainda. Então, tá aí o link aí abaixo do vídeo. Lembrando que a sala de sinais é apenas R$55, né? E eu falo para vocês, Baby Doge está só no começo, tá? E olha aqui, estamos distribuindo 500 dólares para comemorar o National Pet, né? Então, para vocês verem. Pessoal, a Binance aí vai ser listada, né? Em breve a Binance vai listar. Moeda do dia, olha aqui, pessoal. Em vários países aí é a Baby Doge Coin, tá? A Baby Doge Coin sempre está em primeiro lugar. E a BSC sempre trazendo as novidades para a gente aí dessa moeda. Principais projetos BNB com o maior sentimento otimista, né? A Cake, Flock, Bolo, que é da Pancake, né? E a Baby Doge Swap, como vocês já sabem. E o que todo mundo está esperando? A grande queima. Pessoal, estão falando que vai ter queima de 4 milhões aí. Imagina queimar 10 ou 24 milhões. Tudo é possível, né, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário aí. Você acha que a Binance vai listar esse ano ainda a Baby Doge? Pode ser listado? Eu acredito aí, pessoal, que a Binance vai ter que listar. E outra moeda, fique de olho, a Floxel. A Floxel explodiu. Passei esses dias atrás e ninguém olhou, né? Ela deu mais de 1.000% aí de alta, tá? A Floxel, beleza? Então, se gostou, deixe seu like, inscreva no canal. Valeu!